O que o senhor acha do STF? Meu Deus do céu, sem palavras, né? Podia pôr tudo numa vala eles. O que você acha do Flávio que melou a CPI da Lava Toga? O Flávio? Ele melou a CPI? Flávio Bolsonaro? Rapaz, alguma coisa tá errada, não podia ser, né? É verdade. A gente tem que mudar o STF? Sim. O Flávio que melou a CPI da Lava Toga? Ah, é político. A nossa classe política é terrível, né? O Flávio é terrível? O Flávio Bolsonaro, você disse? É. Ah, não. É diferente. É outra coisa. Eu confundi com outra pessoa. Você não pode falar de um personagem no meio de 81. Mas e quando ele se uniu com o PT pra ameaçar os senadores? Você acha que isso aconteceu realmente? Mas aconteceu. Foi exatamente a gente falando isso. Não, isso aí você acha que aconteceu, mas na verdade você não tem nem prova, cara. Você fala... Por que mudar esse STF ou não tem? Tem. O que você acha do Flávio Bolsonaro que melou a Lava Toga? É pegadinha. Não, mas tem que responder, pô. O Flávio... O Flavião, e aí? Só não quer a pergunta, mas não escutei. O que acabou com a Lava Toga? Lavou a tua Toba? Tem um piadista aqui, ó. Ah? Não, mas tem que... Não, Murilo. Lavou o Toba de todos nós, pra ser sincero. Não, eu sei. O problema é só o povo. Me fala uma coisa. O que o senhor acha do Flávio Bolsonaro que melou a Lava Toga? Cara, você quis saber do STF. Você tá mudando o argumento? Não, é a mesma coisa. A Lava Toga é pra mudar o STF. Fora vocês também. Não, tudo bem. Fora a gente, mas vamos conversar. Mas e o Cássio Nunes lá? Vamos tocar a buzininha, pelo menos. O que você acha do STF? Uma bosta. Tem que cair no meu papel. Fiquei emocionado agora. Não, eu vou falar a verdade. Se o STF é uma bosta, como é que a gente muda isso? Olha, a questão não é mudar. A questão, vocês concordam com o que ele está fazendo? Não. Então, tá ótimo. Ah, o STF tem que sair. Flávio que melou a Lava Toga. Que melou a Lava Toga? Eu não tô... Lava Toga é um processo, é uma CPI que vai investigar cada um desses ministros. A canalice de cada um dos jurídicos do Supremo Tribunal Federal. A senhora acha que isso tem que... Não, é necessário. É necessário. Por que o Flávio votou contra? Mas que Flávio que votou contra? O Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Por que ele votou contra? Eu não entendi. Eu nem sabia que ele votou contra. A senhora não sabia? Eu achei que todo o Brasil queria o Lava Toga. Pois é, é verdade. É verdade, minha filha. Quer ver outra coisa? O que a senhora acha? Nem sabia. A gente tem que indicar bons ministros. O STF, não é? Concursados. Concursados. O que a senhora acha do Cássio Nunes que votou a favor de soltar o Lula? Olha, eu acho bem emblemático porque aquelas pessoas lá, eu entendo que eles vivem num mundo à parte. No mundo do crime. E eu não sei o que aconteceu com ele pra ele fazer isso. Eu sei o que aconteceu com ele. Posso te falar? Posso. Ele tá protegendo a família dele de corrupto. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Aê! Então por que o Flávio Bolsonaro melou a CPI da Lava Toga? Não, eu não quero falar do Flávio Bolsonaro. Você falou que ia falar do STF. É que o Flávio podia mudar o STF. Não, vocês estão mudando a pauta. Vocês iam falar do STF. Vamos falar de STF. Tudo bem. No STF, querida. Vamos falar de STF. O que você acha da indicação do Bolsonaro pro STF? Não, eu não tô acompanhando essa pauta. Eu tô acompanhando essa aqui que a gente dá. Mas a pauta que você tá aqui não é STF? Não. Cássio Nunes. É um cara neutro. Neutro e votou a favor. Não, ele que libertou o Lula? Não. Ele votou a favor, cara. Votou a favor de uma das condenações. Que foi pra... Ele voltou a suspeição do Sérgio Moro. Negativo, negativo, negativo. Negativo, negativo. Eu tô negando a realidade. Não tô negando a realidade. Vocês estão maquiando a realidade de vocês. Cara, vamos... O que é benefício pra vocês, vocês maquiam. Não, não foge não. Você tá com medo, irmão. Você tá fugindo, emocionado. A intenção do Bolsonaro é muito boa. Qual foi a intenção dele ao indicar o Cássio Nunes ao STF? Mudar a composição do STF. É óbvio, ele tem que mudar pro lado dele. Mas foi ele que referendou soltar o Lula. O Cássio Nunes? Oi. Olha, nem eu não consigo entender como é que soltar... Não, o Cássio Nunes, quando soltaram o Lula, o Cássio Nunes ainda não estava na composição dele. Estava, ele votou sim. É, então eu... Você não acha que, pra mudar o Supremo Tribunal Federal, o presidente deve indicar pra ele bons nomes? Sim. Tanto é que esse nome que foi indicado aí, o primeiro que indicou, eu achei uma opção. E o segundo? O segundo... Pior ainda. Não sei. Ele escreveu um livro em homenagem ao Toffoli. Esse segundo? Certo. Então é complicado, né? O que você acha do Lula solto? Um escândalo, uma vergonha. O que você acha do Cássio Nunes que soltou ele? Querido, eu tô com presta, tô com o meu neto ali, ó. Cássio Nunes. Olha, eu não achei de agredir coisa, não. Ele soltou o Lula, aí deu problema, né? Infelizmente, o nosso Supremo aí, ele tá soltando o quê? Tá soltando o bandido e dando trabalho pra polícia. O que você acha do Cássio Nunes ter soltado o Lula? Ele foi indicado pelo Bolsonaro. Ah, foi indicado pelo Bolsonaro. O Cássio Nunes foi indicado pelo Bolsonaro. Ele que soltou? O Lula? Foi. Quem soltou o Lula foi o Supremo, irmão. Mas ele deu voto pra referendar a suspeição do Sérgio Moro? Não, mas quem soltou o Lula foi o Supremo. E o Cássio Nunes tá onde? É, o Cássio Nunes não sei. No Supremo. Tá no Supremo, o Cássio Nunes? Ele é indicação do Bolsonaro. Foi ele que soltou o Lula. Vocês estão enganados. Esse aqui é o traidor do movimento, né? Sou eu. Eu traí o movimento. Me fala uma pauta que eu defendi e não defendo mais. Ah, agora é o Artur, quem é o seu Artur? Essa pauta Artur aí, qual que é? Não, você era Bolsonaro, agora você não é mais, é isso? Não. Eu apoiei o Bolsonaro no segundo turno, e aí ele fez um monte de cagado, e hoje eu tô aqui pra tirar ele. Poxa vida. Será que ele foi tão mal assim? Não, só porque ele interrompou o combate à corrupção? Não, e tal, combate à corrupção ainda. Como é que ele combate à corrupção, sancionando limitação de delação premiada? Ah, mas pergunta que você ia responder agora. Rapaz, a corrupção, ela é generalizada. Também acho. Entendeu? O que que o Bolsonaro fez de bom pra combater a corrupção? O que que o Bolsonaro fez de bom pra combater a corrupção? Porra, cara, você tem que saber, pô. Cara, você, eita, que não sai nada! Você é a favor, então, de combate à corrupção? Eu? Com certeza. O que que o Bolsonaro fez pra combater a corrupção? Ele? Tudo que você pode imaginar, ele tá fazendo. Fala uma. Tudo que ele tá fazendo. Fala uma. O que que você fez pra combater a corrupção? Porra, assinei a CPI contra o Dória, da Dersa, fiz três manifestações contra o Dória. Você não quer nem ouvir, cara, você tá com medo. O que o senhor acha do Renan Calheiros um lixo? Você sabe que ele teria recebido, tem que falar assim pra não tomar processo, ele teria recebido propina do Odebrecht, né? Sabe quem que livrou ele de ter um inquérito nas costas dele? Não. O PGR que o mito indicou. Amigo, volta tudo igual, é classe política. Não, não existe político confiável. Nem o Bolsonaro. O Bolsonaro tá fazendo o possível. Então o erro dele foi amar o Brasil demais. Olha, ele... Esse sentimento de patriota é muito forte nele, né? Eu vou direcionar as perguntas. Você fica igualzinho, Renan Calheiros. Pois é. Quem sabe o mito me livra de um inquérito. A lei de Hoffman do PT que o funcionário dela sacava 90% do salário. Cara, tu me pegou de surpresa. Não tem nem o que falar, porque eu acho que isso é uma vergonha pro nosso país, né? Esse assessor aí é do... É do Carlos Bolsonaro. Oi? Estamos falando do assessor do Carlos Bolsonaro. Ah, tu tá falando do assessor do Carlos Bolsonaro? Não, do Carlos Bolsonaro não tem o que falar, não. O que a senhora acha de funcionário que saca 90% do salário em dinheiro? Olha, possivelmente, eu acho que é lavagem, né? O que a senhora acha de um funcionário que trabalhava no Rio, mas morava em Minas Gerais e nunca aparecia? É, comissionado, você sabe, em todas as esferas tem gente que nunca apareceu. Mas a senhora não acha errado o filho do presidente fazer isso? É, fazer o quê? Fazer com que os seus postos funcionários dessem pra ele 80% do salário. Então, isso aí é esquema do comissionado. É crime, é rachadinha. Tá, é rachadinha, mas isso tem no Brasil. Então é normal. Vem cá, vocês são Bolsonaro ou não? Não, nós somos contra o Bolsonaro. Ah, não. Por favor. Mas a gente tá acabando de te mostrar esquemas de corrupção... Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou radicalmente Bolsonaro. Estou vendo aqui. Eu não quero conversa. Mesmo que ele roube? Eu não quero conversa, ele não rouba. Ah, tá bom. Obrigado. Obrigado, querido. Bolsonaro ou não é? Bolsonaro. Me fala uma coisa boa que ele fez pra combater a corrupção. Não fez corrupção. Não fez corrupção? Me fala uma corrupção que ele fez. Rachadinha dele, dos filhos dele, da esposa dele. Qual dessas que você tá falando foi comprovado e condenado na justiça? Não pode, sabe por quê? Então você tem que calar a boca e fica quieto, mano. Só falando boas, você não sabe. Calma aí, calma aí. O presidente não pode ser investigado. Ah, não pode não? Então o que o Lula foi? O Lula foi depois que ele saiu. Ah, sabe. Pra mim é o Lula, é bandido, é corrupto, é cara que foi condenado e tá solto. Entendi. Como é que você faz pra condenar um presidente? Como é que você faz pra condenar um presidente? É impeachment. Você precisa que um PGR autorize a investigação a ele. Só que ele colocou na PGR um petista que não investiga ninguém. Ah, ele colocou um petista que não investiga ninguém? É a PGR, o Bolsonaro é o cara mais investigado no mundo. Não, ele não é. Ele não pode ser investigado. Todo mundo investiga. Até a sogra dele, a ex-sogra, os filhos, as mulheres dos filhos, as amantes dos filhos. O Bolsonaro não pode ser investigado, sabe por quê? Mas tá sendo investigado. Não é, está. Não investiga toda. A imprensa não investiga. A imprensa é enganosa, mentirosa. Sabe por que o Bolsonaro não pode ser investigado? Ah. Porque ele é presidente da república. Só tem um homem na república. É, mas tá sendo investigado. Ele tá sendo investigado. Não adianta. Tá sendo direto. A vida tá pior do que eu imaginei. Vamos com calma. Vamos na primeira marcha. Dias Toffoli ser hoje o maior aliado do Bolsonaro. Você é louco? Nunca foi, nunca vai ser. Opa. Mas claro que é ele que aconselhou o Jair Bolsonaro a assinar o juiz de garantias. Você tá louco? Não tô falando disso não. Não pode ser. Mas foi. Não pode, não foi? Mas por que não foi? Porque não foi. Meu irmão, deixa eu ir aí. Deixa eu falar uma coisa. Há um aspecto psicológico nisso. O cara, ele quer ficar em negação. E a gente quer que acabe com essas injustiças de prender pessoas por opinião. Você é contra o inquérito ilegal das fake news? Sou. Eu também. Que bom. E o Bolsonaro que foi a favor? O Bolsonaro? Cadê? Foi a favor? Foi. Não. 2019, junto com a AGU e junto com a PGR. Não, isso aí é notícia velha. Eu não tô sabendo disso. Mas a senhora não... Tô te contando agora. A senhora não acha que deveria saber das coisas antes de vir pra uma manifestação e colocar a faixinha do Bolsonaro na cabeça? Não. Não. O que eu sei do Bolsonaro é que eu gosto dele, vou votar nele. E o que eu puder fazer pra fazer campanha pra ele, eu vou fazer. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Aê! O que o senhor acha que é culpa do mito? Rapaz, sinceramente, se você analisar em termos de preço de combustível principalmente, você verá que o Bolsonaro não tem culpa. Não tem culpa de nada? Não. A culpa é dos governadores? Dos governadores. Quanto que aumentou o ICMS desde que o Bolsonaro assumiu? Na verdade, não aumentou o ICMS. O ICMS permanece o mesmo. Então, por que a gasolina aumentou? É porque a base de cálculo, eles aumentaram. A base de cálculo. Como é que aumenta a base de cálculo sem aumentar o ICMS? Velho, isso aí, você que é deputado, você que é deputado estadual, que deveria responder. Posso te responder, então? Não tem nada a ver com o que o senhor está falando. Sabe por que a gasolina está cara? Porque o dólar está alto. E sabe por que o dólar está alto? Porque a gente não tem um pingo de previsibilidade, um pingo de segurança jurídica no nosso país. Sabe por quê? Porque o presidente fica fazendo baderna em vez de governar. Mas se você acabou de dizer que é insegurança jurídica, o que é que o presidente tem a ver com segurança jurídica? Nada. Só porque ele enterrou o combate à corrupção? Como enterrou o combate à corrupção? Como assim? Governador, sim. Dória, principalmente. Quanto que o dólar aumentou de ICMS desde que o Bolsonaro assumiu? 46%? Nada. Zero. Não aumentou nada. Então tá bom. E a gasolina? Ele não zerou o imposto? A culpa é de quem? É governador. Quanto que o governador aumentou o ICMS? Eu não sei a porcentagem, eu sei que ele aumentou. Posso falar uma coisa? Não aumentou nada. Não, não aumentou. O governador Dória não aumentou nada. O ICMS da gasolina não aumentou. Você não acha que o mito, toda semana, dizer que vai dar um golpe de Estado, você acha que isso não afugenta os investidores e faz com que o dólar fique cada vez mais alto? Não, não. O dólar é variação normal. É... Exceção do Dória, né? Não. O que você acha do preço da gasolina? Vocês são todos escravos. O preço da gasolina chega do jeito que tá porque tem os impostos todos ICMS. Todos esses impostos de... Quanto teve de aumento de ICMS? O ICMS é a mesma coisa, 25% sempre, amigão. Então? Então, só que ele tá cada vez maior. Se é a mesma coisa, ele é a mesma coisa ou é cada vez maior? Seguinte, infelizmente vocês não estão aqui pra servir o Brasil, vocês estão aqui pra fazer um desserviço ao Brasil. Beleza? Tá bom. O ministro nosso, o Guedes, entendeu? Qual promessa o Guedes cumpriu? Mas quem tá conseguindo cumprir promessa hoje? Você consegue cumprir todas? Eu cumpri todas? Não, não. Fala uma que eu não cumpri. Não sei, eu não sou muito daqui de acompanhar tudo aqui, mas eu te acompanho também. Eu vou te falar, você é um dos caras que eu acompanho na internet. Vejo política, entendeu? Qual promessa o Guedes cumpriu? Olha, difícil até, eu não vou saber tudo lá, que é complicado a gente saber. Não, nenhuma. Não, não vou saber. Mas ninguém. Não, não vou saber. Totalmente contra o que ele pregava. Exatamente. Totalmente contra o que ele pregava. E mesmo assim a gente vai vir aqui se manifestar a favor dele? Não, a questão é o que eu acabei de falar. Eu não sou a favor de Bolsonaro. Eu sou a favor do Brasil. E eu estou aqui hoje para dizer não ao comunismo. A senhora acha que o impeachment do Bolsonaro é algo bom ou ruim? É algo de se pensar. Essa daqui eu me surpreendi. Parabéns, viu? Manifestação, fora a Dora. Hashtag fora a Dora. Deixa eu te falar uma coisa. O Dora é um lixo. Demais. E o Bolsonaro? Também. O que o senhor tirou isso? O que o senhor tirou isso? Da própria reportagem. Da reportagem que saíram. Da Globo? O senhor anda assistindo a Globo. Deus me dê. Tirou da Globo? Eu nem assisto a Globo, nem a Bandeirante. E que reportagem o senhor tirou? Eu tirei do YouTube. Do artista? Qual canal? Rapaz, agora eu não lembro. Mas o senhor está tirando essas informações de onde? De onde? É só a gente ver. Pesquisa. É pesquisa. É só pesquisar e ver. Pesquisar o quê? O quê? O quê? E de graça. Você não vai?